Eita, Rai, comprasse uma tapaué original? Não, foi minha amiga Madalena que mandou com fava pra minhota. Ah, entendi. Aí tu tá lavando aí pra entregar ela, né? Pra devolver. Entregar? Sim, entregar. Eu não entrego não, minha filha. Toda vazia que vem aqui pra casa eu fico com ela, principalmente se for dar tapué. Ô, inseto ruim, aí tu não vai devolver não a tapaué da mulher? Não, eu vou dar uma de doido, uma de esquecido, uma que não segue nada. Eu não tô acreditando numa infelicidade dessa não, Rai. Tu vai ter coragem de fazer isso. Da última vez que ela mandou uma com bolo, eu não entreguei. Ela mandou outra porque quis com fava. Vixe Maria, daqui uns dias ninguém vai mais mandar nada pra tua casa não, porque tu é inseto ruim, vixe. Ah, pois se mandar eu não entrego não. E se for tapué aqui eu fico pra mim. Mas essa daí é cara demais, rapaz. Quem mandou ela botar na tapué cara? Fava pra me dar. Mas deixa disso, Rai. Isso não é coisa que se faça não, né? Vou levar as vasilhas da mulher. Eu tô fazendo é coleção, sem comprar nenhuma. Coleção? Ah、 tchau. Ah, tchau.